Manaldo, até te perguntei a mesma coisa no campo, o Ituano sai eliminado, duas derrotas. Mas você fez seu golzinho aí, artilheiro da Copa do Brasil isolado, hein, Manaldo? Triste pela eliminação, feliz pelo gol, né? Nosso time se dedicou bastante, tanto lá como aqui, né? Nos empenhamos ao máximo. Felizmente a classificação não veio, feliz pelo gol, pela artilharia. Como falei, secar os outros atacantes aí. Espero que o campeonato possa acabar e eu possa terminar como artilheiro. Foi uma jogada ensaiada, porque o Dick desvia no primeiro pau. É, se não me engano, o Jonathan, eu acho, né? Mas já é uma jogada treinada, assim. A gente tem essa bola no primeiro pau. O Jonathan, ou até o Dick mesmo, desviando e eu entrando no segundo pau. A gente treinou muito e saiu o gol meu no treino, inclusive com essa jogada. Então, feliz pelo gol. Graças a Deus as coisas aconteceram e aconteceram bem. Feliz pelo gol, triste pela eliminação, mas bola pra frente, manter e acabamos de cabeça erguida. Isso que importa. Qual que é a importância agora, depois de uma eliminação pro Inter? O foco na Copa Paulista e uma vitória sobre o São Bento rival na Copa Paulista. É, a gente foi eliminado pelo Inter, mas o Inter é um time grande, todo mundo sabe, Série A. Fiquei sabendo que o Inter não tomava gol há cinco jogos e a gente conseguiu fazer um gol neles. Então, uma coisa tem que se valorizar, mesmo com a derrota, mesmo com a eliminação. Nosso time tem que ser valorizado, é um time muito bom, muito aguerrido. Chegamos aqui não à toa. É um jogo importante domingo, todo mundo vai querer jogar, vão querer ganhar mais uma vez. Como eu falei, quem quer estar sempre jogando, sempre ganhando, sempre fazendo gols, isso que nos deixa felizes. Pra você, pessoalmente, terá um sabor especial se você terminar como artilheiro da competição? Sim, sim. Secar os outros atacantes aí dos outros times aí, pra ver se acaba como artilheiro aí. E continuar o resto do ano aí, mesmo empenho, mesmo foco, a Copa Paulista aí, a gente precisa fazer um bom trabalho. É um título pro Ituano. Sim, sim, é um título pro Ituano. Nossa meta é essa e a gente vai em busca disso.